Oi maravilhosa, tudo bem com você meninas? Estou passando aqui só pra dar um recado muito importante. Olha, a gente tá passando por uma situação não tão fácil, então tem muita gente ficando em casa, tem muita gente ficando ansiosa, comendo até os rebocos da parede, eu tô recebendo muitas mensagens. Tu, pelo amor de Deus, minha ajuda já tô começando a engoldar o que eu faço. Então vamos lá, pensando nisso, e pra ajudar você que tá nessa quarentena, que tá sancada aí de casa, eu preparei um pacote super especial, mais um super desconto do programa RIP 2.0. Sim, minha amor, eu falei que eu tô aqui pra te ajudar? Então clica aqui agora, no link aqui debaixo desse vídeo, você clicando no link embaixo, você vai entrar pra neto do grupo do WhatsApp, tá? Porque lá dentro do grupo do WhatsApp, eu vou tirar todas as suas dúvidas sobre esse pacote, mas também sobre esse desconto sensacional. E olha, eu nunca dei esse desconto antes do RIP 2.0. Então não perca essa oportunidade, levanta o comum do sofá, aproveita essa quarentena pra cuidar de você, pra cuidar da sua saúde, tá? Então clica aqui agora, entrando pra dentro do grupo do WhatsApp, você vai ficar informada de todas as informações, tá bom? Porque dia 6 de abril, eu vou liberar o link pra vocês adquirirem o programa completo com super desconto. Clique aqui e aproveita e compartilha esse vídeo com todas as meninas. Tchau, tchau!